Sãozinha de Alenqué era uma menina que tocava o céu com os seus sonhos. Mas o que ela estaria disposta a sacrificar para salvar a alma de seu pai, que era um homem indiferente na fé? Nascida Maria da Conceição Frois Gil Ferrão de Pimentel, na rica cidade de Coimbra, Portugal, no ano de 1923, Sãozinha era, aparentemente, uma criança comum. Sobressaindo-se na escola, premiada com frequentes medalhas escolares e vivendo a vida terrena permitida às crianças de sua idade, Volta e meia, ela surpreendia a todos com sua linguagem do além. Dava a impressão de que ela vivia a vida na terra, mas sem nunca afastar-se da atmosfera do céu. Seu pai, que era um respeitadíssimo médico daquela região, vivia num indiferentismo religioso que afligia a inocente e piedosa Sãozinha. Ela sonhava, dia e noite, com a salvação de seu querido pai. E para tal, ela estava disposta ao maior dos sacrifícios. Imaginem uma pequena vila portuguesa chamada Gavião ali no coração do Alentejo. Ali nasceu o médico Alfredo da Silva Pimentel Teixeira, o pai da nossa protagonista. A mãe dela, Maria Luísa, era de Alenquer, uma mulher com um coração do tamanho do mundo e a fé que removia montanhas. Eles deram à sua filha o nome de Maria da Conceição, que era para homenagear a Nossa Senhora, pois, de acordo com uma tradição muito antiga, os pais escolhem como madrinha de batismo a Virgem Maria, que tem o título de Imaculada Conceição. A menina, carinhosamente chamada de São, herdou esta conexão divina e intensa sensibilidade por aqueles ao seu redor. Quando ela completou dois anos de vida, sua mãe lhe consagrou também a outra protetora, Santa Teresinha do Menino Jesus. A família mudou-se para Abrigada, uma antiga freguesia de Alenquer, e foi ali que a pequena Sãozinha cresceu. Desde cedo, destacava-se pela inteligência e delicadeza, especialmente quando se tratava do sofrimento alheio. Vivendo a infância comum de sua época, ela aprendeu a carregar os tormentos dos outros, até mesmo as dores daqueles que eram completamente estranhos para ela. Já aos cinco anos, Sãozinha expressava desejos incomuns para uma criança. Ela sonhava em ser conselheira, enfermeira e catequista. Se pudesse, construiria uma grande casa para acolher idosos e crianças sem lar. E seus sonhos não paravam por aí. Sãozinha também desejava casar, ter seus próprios filhos e servir aos mais necessitados. E talvez o verso que ela compôs, quando tinha cinco anos de idade, revele um pouco sobre a generosidade do seu coração. O verso diz, Porta a portinha ao pé do portão. O pobre que vier recebe um tostão. Em outras palavras, em sua casa qualquer um que necessitasse seria ajudado. Afinal, nas palavras de Sãozinha, cada pobre que batia à porta era digno de receber ao menos um tostão. Quando ela tinha seis anos, ela deu os primeiros passos na escola de abrigada. Ela desejava aprender ao lado das crianças mais humildes, pois em sua inocência, ela acreditava que essas crianças respeitariam a sua presença e não falariam palavrões. Caso isso acontecesse, ela ensinaria às crianças que isso era pecado. Aos dez anos, ela viveu um dos grandes momentos em sua vida espiritual, ou seja, a sua primeira comunhão, que ela fez ali na igreja de São Francisco, em Alenquer. Vestida de branco, com a pura alegria do céu estampada em seu rosto, Sãozinha gerou uma memória inesquecível. Acontece que uma andorinha, que é o símbolo de liberdade boa nova, né? Entrou pela janela de seu quarto e pousou sobre seu vestido, para em seguida voar de volta para o céu. Este foi um sinal visto por todos como algo verdadeiramente especial. Ao longo de sua vida, ela expressou amor profundo por Jesus, Nossa Senhora e Santa Teresinha do Menino Jesus, sempre buscando viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Sãozinha era a pura expressão de alegria e zelo por sua fé. Sempre preocupada com seu próprio comportamento, algo que era admirável mesmo quando a família tirava férias na praia de Santa Cruz. Encantada com a beleza natural do lugar, Sãozinha mostrou uma perspicácia notável para uma menina de sua idade. Por exemplo, ao observar a espuma do mar desaparecendo entre suas mãos, ela dizia, Parece-me a vida, tudo nela se desfaz, só a alma que não morre, mas há tantos que se perdem, meu Deus. A mãe de Sãozinha ficava admirada com essas reflexões profundas que mostravam muita sensibilidade e maturidade da sua filha. Maria Luísa, com um método muito peculiar, incultiu em sua filha os valores essenciais da religião. Essa foi uma tarefa realizada praticamente sozinha, pois, embora generoso, o marido, Alfredo, não dava muita atenção à religião ou a Deus. Rumores indicam que foi no período em que ele estudava medicina em Coimbra que o doutor Alfredo aderiu a esse indiferentismo espiritual, chegando até a comunicar à sua mulher que ele não se importava nem um pouco com as questões da fé. Essa era uma verdadeira punhalada para o coração fiel de Maria Luísa, que cresceu em paciência e em orações pela alma do marido. A verdade é que o doutor Alfredo Pimentel cresceu em uma das mais tradicionais famílias cristãs do Alto Alentejo. Mas, por algum descuido, ele havia se desapegado da fé. A situação era mesmo torturante para a pequena Sãozinha. Como poderia compreender que todas as outras crianças eram acompanhadas pelos pais à Santa Missa, mas ela não? Para ela, isso estava errado. Todos os anos, por ocasião de seu aniversário, e também no final do ano, por ocasião do Natal, o doutor Alfredo perguntava à Sãozinha que presente ela gostaria de receber. E a menina sempre dizia que o maior presente era ver seu pai voltar ao estado cristão de outrora. O senhor Alfredo era um homem idealista, por assim dizer. E é interessante notar que, ao se formar em medicina, ele tinha diante de si a opção de ir trabalhar numa grande cidade, Lisboa ou Porto, por exemplo, e assim poderia viver tranquilamente no anonimato das grandes metrópoles modernas, o que seria um caminho natural para muitos, mas não para ele. Ele escolheu trabalhar em uma pequena cidade, está perto de seus pacientes, e por isso ele foi morar em Abrigada, no Alenqué, com toda a sua família. Ali na sua casa, ele criou um consultório para atender seus pacientes diariamente. Papai, disse a menina, o senhor é amigo de toda a gente, ajuda os pobres, por que não pode ser amigo de Jesus? Sãozinha com sua mente ágil e atenta, torna-se logo uma aluna exemplar, porém, sua humildade e generosidade eram ainda mais notáveis. Ela estava sempre disponível para auxiliar com muita descrição aquelas colegas que enfrentavam dificuldades escolares, e sonhava cada vez mais com uma casa para acolher meninas necessitadas. Sua mãe lembra-se de vários episódios marcantes, como, por exemplo, aos domingos, que era o dia que a senhora Maria Luísa ia visitar a filha no colégio e levá-la para passear. Depois da missa, elas sentavam-se em algum lugar para comer seu lanche e Sãozinha observava o cenário à procura de alguém. Frequentemente, ela voltava acompanhada de um menino pobre ou um idoso a quem apresentava a mãe, buscando ajudar com alguns tostões ou com um pedaço do seu bolo. Santa Teresinha do Menino Jesus era uma figura de intensa devoção para Sãozinha e foi inspirada pela santa que a jovem se empenhou em seus estudos no colégio das Irmãs Doroteias, onde ali desenvolveu sua formação espiritual para realizar um antigo sonho de se torná-lo uma catequista. Com apenas 14 anos, vivia como uma verdadeira missionária, visitando doentes e auxiliando os que estavam à beira da morte. Entretanto, havia um espinho que persistia em seu coração. Era a descrença espiritual de seu pai, doutor Alfredo. Apesar das repetidas tentativas de convencê-lo e ouvi suas justificativas, como, por exemplo, sua falta de tempo ou a influência positivista da época, mas todas essas justificativas não eram suficientes para Sãozinha. Certa vez, ela chegou a confidenciar a algumas amigas, dizendo, se Deus me enviasse uma grande provação, fosse até o dom da minha própria vida, pela convenção de meu querido pai, eu aceitaria sem hesitar. Ninguém pode dar mais prova de amor do que dar a própria vida por aqueles a quem ama. Assim diz o Evangelho. E aquele Natal de 1939 foi muito especial. Como de costume, a missa foi adornada com cânticos festivos, destacando-se a voz de Sãozinha entre os coristas. No término da missa, ao ser passado o menino Jesus para ser beijado pelos fiéis, Sãozinha se recolhe em um canto, transbordando em lágrimas. Ela desabafa para sua mãe. Que desgosto, mãezinha! Meu paizinho ainda não recebeu nosso Senhor, e eu estava tão cheia de esperança e nem sequer foi beijar o menino Jesus como os outros. Mas, Sãozinha não desanima. Ela renova suas orações e multiplica seus sacrifícios pela conversão de seu pai. A saúde de Maria Luísa sempre foi frágil e ela foi novamente testada. ao ver sua mãe em meio a uma dessas crises de insuficiência cardíaca, Sãozinha então fez uma oferta à Nossa Senhora onde ela renuncia a todas as venturas terrenas em troca da recuperação da saúde da mãe e ainda renovou o sacrifício de sua própria vida pela conversão de seu amado pai. Porém, o tempo passava e nem o pai se convertia e nem a mãe ficava curada. E Sãozinha se perguntava em seu coração quando Jesus iria atender a esses pedidos. Apenas duas ou três amigas sabiam dessa entrega total que Sãozinha fez a Deus. Em abril de 1940, Maria Luísa acomete-se de uma febre alta junto com um inchaço no pescoço. Incapaz de se levantar, ela fica na dependência dos cuidados de Sãozinha que além de cuidar da casa, atuar como enfermeira da mãe e cumprir com suas tarefas na escola encontra tempo para suas preces. Mas tudo isso era a calmaria antes da tempestade, pois o sacrifício ofertado por Sãozinha estava prestes a se realizar. Um dia, Sãozinha sentou-se ao pé da cama de sua mãe para fazer um crochê. de repente, ela sente uma dor aguda na perna e é acometida por uma febre alta. Esse era o início do que viria a se revelar uma infecção por tifo. Seu pai, a princípio, acreditou que se tratava apenas de umas dores reumáticas e que a filha ficaria bem logo mais. No entanto, a Sãozinha percebia que a doença era a oferta que ela fez a Deus. No dia 29 de abril de 1940, Sãozinha deitou-se na cama e não se levantou mais. No meio do sofrimento e da agonia da doença, ela nunca reclamou, mas sim ofereceu seu sofrimento a Deus pela conversão de seu pai. Até mesmo naqueles momentos mais difíceis, ela era uma fonte de inspiração e esperança para todos que a visitavam. aquela febre não dava trégua e sua condição se tornou crítica. O doutor Alfredo ministrou-lhes alguns medicamentos para combater a febre intestinal, pois naquele momento não havia elementos suficientes para fazer um diagnóstico preciso. No início do mês de maio apareceram os primeiros sinais do tifo, vômitos profundos e febres altíssimas. Sãozinha estava no prelúdio do seu calvário e resignada nunca confessava o quanto sofria e nem fazia queixas contra a vontade do Senhor. A febre não dava descanso e a doença ia tomando proporções alarmantes. E os medicamentos já não eram suficientes para aliviar a dor. Foi aí que Maria Luísa, numa luta contra o relógio, recorre a Santa Teresinha. Com a imagem da santa entre as mãos, ela implora pela recuperação da filha. Então, ela colocou em um recipiente um pouco da terra que ela mesma trouxe do camelo de Ligieux ali na França. Ela colocou esse recipiente debaixo do travesseiro da filha sem que ela percebesse. E então, algo extraordinário acontece. Sãozinha começa a recuperar suas cores, sua inflamação recua e respirando aliviada, ela diz — Que alívio, meu querido paizinho! O prodígio foi presenciado pelo doutor Alfredo, que na mesma hora prometeu que se a Sãozinha se salvasse, ele a levaria até Fátima e ali ele iria se confessar e comungar. Quando soube da intercessão de Santa Teresinha e da promessa de seu pai, Sãozinha começou a sorrir e a chorar de alegria. O mês de maio se arrasta como uma sombria nuvem pairando sobre a cabeça de Sãozinha. A febre persistiu e aumentou, escalando para além dos 40 graus. Várias complicações cardíacas apareceram junto a vômitos cada vez mais violentos. O doutor Alfredo estava muito exausto, pálido e sem dormir há dias e descansava momentaneamente ao lado da cama da filha. Enquanto isso, Sãozinha murmurava baixinho voo para o céu. Essas palavras, embora profundamente perturbadoras para seus pais, reforçaram a fé inabalável daquela menina. Devido à urgência de seu estado, Sãozinha foi levada para o hospital de São Luís em Lisboa. Seu quarto ficava ali no primeiro andar do edifício. Nos dias que se seguiram, apesar das imprevisíveis oscilações de sua saúde, Sãozinha manteve sua lucidez. Não houve delírios e alucinações como é comum nesses casos. Para os médicos, sua constante lucidez e sua radiante alegria eram surpreendentes, dada a severidade de sua condição. A menina mantinha o bom humor e surpreendia a todos com sua resistência. Os últimos momentos foram indescritíveis. A madrugada do dia 6 de junho de 1940 foi eternizada na memória dos presentes. Aquela foi a noite em que Sãozinha chegou ao cume do seu calvário. Apoiada no peito da mãe, ela sofria em silêncio com seu coração partido em mil pedaços. Na tarde daquele dia, suas mãos quase sem força seguravam a estatueta de Santa Teresinha. Com os olhos firmemente fixados no crucifixo na parede à sua frente, Sãozinha rezou quase sem alento, dizendo Meu Jesus, perdoai-me, salvai minha alma, Santa Teresinha, Nossa Senhora de Fátima, Paisinho, Mãezinha. Em meio à dor discreta e silenciosa, Sãozinha diz adeus a este mundo. Seus restos mortais descansam ali no cemitério de São Francisco e Alenqué. A cada dia que passa, centenas de fiéis se deslocam até ali para venerar a Santa e louvar a Deus por sua vida virtuosa. Aquele era um momento de dor dilacerante para todos. E o que poucos não conseguiam entender muito bem era como os pais da Sãozinha conseguiam palavras de conforto para animar aos demais. Diante das lágrimas amigas, Dona Maria Luísa levantava a voz dizendo que era preciso seguir o exemplo da Sãozinha e aceitar a vontade de Deus. Após seu falecimento, sinais da presença de Sãozinha começaram a se manifestar através dos perfumes de Sãozinha. Surgiram por todo o país vários relatos sobre essas fragrâncias florais que representam a intervenção sobrenatural de Sãozinha indicando que ela intercede junto a Deus por aqueles que a invocam. Mais tarde, a própria mãe de Sãozinha foi agraciada com a cura e nunca mais sentiu problemas de laringite e insuficiência cardíaca. Porém, o coração do doutor Alfredo continuava endurecido. Na igreja de São Francisco em Alenqué, doutor Alfredo e sua esposa assistem ao trigésimo dia de sufrágio pela alma de Sãozinha. O doutor derrama seu coração cheio de saudade na lembrança da alegria resplandecente da filha no dia em que ela fez a sua primeira comunhão justamente ali naquela mesma igreja. enquanto ele ouvia a humilha do padre sua memória trazia a imagem da doce figura da filha a sua candura suas virtudes heróicas a simplicidade a alegria e o amor abnegado. O doutor Alfredo relembra aqueles momentos de nostalgia com as seguintes palavras eu fiz uma revisão de todo o meu passado de indiferença religiosa e compreendi que para além da vida terrena outra vida mais perfeita e mais bela nos espera no seio de Deus. Então quase instintivamente fui me aproximando do confessionário e fiz com humildade a minha confissão aos pés do confessor preparando-me assim para receber comovidamente a sagrada comunhão. A minha querida filha sãozinha acabava de ver realizado o que tão ardentemente pedia ao Senhor. Desde então procuro com a graça de Deus cumprir todos os meus deveres de cristão. Agora unidos em uma só fé o casal dá início a um apostolado frutuoso e duradouro. O próprio doutor Alfredo agora se dedica com fervor a servir em Fátima acolhendo ali os necessitados e peregrinos. Cerca de dois anos após a morte de Sãozinha surgem os primeiros donativos para a construção do Instituto da Sãozinha em Abrigada para acolher crianças e idosos. Com a chegada das primeiras meninas o sonho da Sãozinha começa a virar realidade. A devoção a menina Sãozinha espalha-se rapidamente por todo o país e muitas pessoas passam a visitar sua casa regularmente. O processo de canonização da Sãozinha foi introduzido em 1994 e encontra-se em Roma à espera de novos milagres atestados. O fato é que na época em que a Sãozinha morreu aconteceram muitos milagres e muitas graças mas simplesmente não foi dada muita atenção a isso. A própria mãe da Sãozinha nunca pensou que a devoção chegasse a este ponto que chegou e nunca foram pedidas provas desses milagres. Ainda hoje Sãozinha é lembrada como um autêntico exemplo de bondade virtude e um intenso amor a Jesus. Até o fim de sua vida a Senhora Maria Luísa guardou em sua memória uma experiência inexplicável que ela mesma viveu no dia do enterro de sua filha. Esse fato extraordinário aconteceu durante o cortejo o fúnebre em meio à multidão. De repente ela sentiu algo que aliviou a imensa dor agindo como um analgésico que trouxe paz e renovação. Se antes ela não podia falar desde que a filha adoeceu e por isso ela se comunicava com todos apenas por gestos agora ela já podia falar. Naquele momento enquanto durou todo o cortejo ela ouviu uma voz interior cheia de amor e ternura uma voz que lhe dizia Mãezinha tem coragem converte os pecadores cuida dos pobrezinhos. chique. 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 Amém. Amém.